Estou na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, daqui a pouco vai passar uma baita de uma carreta aí, ó. Por um sinal, se você quiser deixar seu carro bem protegido, gsseg.com.br. Agora, festa junina, gsseg.com.br, meu irmão. Olha só a coisa mais linda do mundo, nós estamos aqui na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, né, que é maravilhoso. Esse é o meu carro, ó, que está protegido. Gsseg, vem cá, gsseg.com.br, agora festa junina, legal pra caramba. E outra coisa, você tem namorado? Você tem namorado? Você está tentando ter uma namorada ou um namorado? Pô, então é o seguinte, já que você vai namorar, então você vai ter uma proteção veicular para o seu carro, gsseg.com.br. Mostra esse caminhão de nós, esse é um carro. A gente está bem protegido, por quê? Porque a gente está com a gsseg.com.br. Vem cá, japa, mostra lá. Olha a coisa mais linda, ó. gsseg.com.br, meu irmão. Fábio anorado, ó. Fábio anorado, ó. Fábio anorado, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma